Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um dos melhores complexos de cachoeira da região da Serra da Canastra e que está fora da área do parque, o Complexo do Capão Forro, que fica no município de São Roque de Minas. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação legal para a sua próxima viagem. O Complexo do Capão Forro está localizado às margens da MG 341, a aproximadamente 6 km do centro de São Roque de Minas. Sentido Portaria 1 do Parque Nacional da Serra da Canastra, sendo um local bem sinalizado e conhecido. São quatro cachoeiras principais em dois rios diferentes, num roteiro de aproximadamente 3,5 km por trilhas, pula pedra em leito de rio, estradinhas mais largas e outras de pedra. Deixando o carro do primeiro estacionamento, você poderá descer a estradinha que leva a casa de locação e aos banheiros e seguindo por ela, começará a ver o topo de duas cachoeiras e o Vale do Rio do Peixe. E após 300 metros, você chegará na Cachoeira do Lobo, que é uma queda alta e praticamente escorre pelas pedras, o que proporciona uma ótima ducha, apesar do poço não ser muito grande, pois é formado por muitas pedras, não sendo muito fundo na sua parte inicial, o que pode ser bom para quem estiver com crianças, apesar das pedras serem bem escorregadias. Lembra que você via duas cachoeiras? Isso mesmo, você perceberá que o Rio do Rolador, que forma a Cachoeira do Lobo, deságua no Rio do Peixe, a poucos metros da queda da Cachoeira, e você poderá andar pelas pedras dos dois rios para seguir para a segunda cachoeira, que é a que dá nome ao complexo, a Cachoeira do Capão Forro. Depois de pular as pedras cruzando o leito do Rio do Rolador e do Rio do Peixe, você verá uma trilha do lado direito para quem vê a Cachoeira do Capão Forro de frente. Cuidado no pular pedra, pois algumas delas são lisas mesmo não estando cobertas pela água do Rio do Peixe, e logo você chegará na belíssima Cachoeira Capão Forro, com aproximadamente 60 metros de queda, que forma um belo poço com muitas pedras, mas que tem uma parte mais profunda para quem atravessar o poço. E chegando na parte final da queda, poderá tomar uma boa ducha. Essa cachoeira está cercada pela própria serra, o que acaba assombreando um pouco a cachoeira, então dê preferência para conhecê-la do período da manhã para a hora do almoço. O nome dela vem de Capão, que significa mata, visto que na parte superior da cachoeira há uma belíssima mata que falaremos mais à frente. E forro estaria ligado à alforria, ou seja, algo parecido com a mata dos alforreados, visto que a região da Serra da Canastra possuía muitos quilombos nas proximidades dos rios e cachoeiras. Tanto que há duas cachoeiras nas proximidades com o nome de Quilombo, uma na divisa entre São João Batista do Glória e Delfinópolis, que você poderá conferir no card de acima, e a outra chamada de Quilombo Face Norte. Essas sim têm as suas águas nascendo no Parque Nacional e descendo pela sua Face Norte, e que eu vou detalhar num próximo vídeo. Além de outra cachoeira que antigamente se chamava Cachoeira dos Escravos, mas foi rebatizada como Cachoeira do Vento, que inclusive abriga uma espécie de esconderijo dos escravos, e que eu vou detalhar num próximo vídeo também. Saindo da cachoeira, se você continuar a trilha, agora descendo o leito do Rio do Peixe, você passará pela Cachoeira do Pilão, que possui este nome, pois sua pequena queda tem um formato de pilão. E um pouco mais à frente, você encontra o Poço do Pulo, que é uma parte do leito do Rio do Peixe um pouco mais fundo. Continuando a descida pela margem esquerda do rio, chegaremos no topo da Cachoeira do Cipó, num trecho de afunilamento de cânion. No passado, havia um cipó que facilitava o acesso para descer para a base da cachoeira, mas já faz um tempo que ele foi cortado. Sendo assim, se você quiser chegar na base da Cachoeira do Cipó, descendo o leito do rio, será necessário cruzar o rio no topo da Cachoeira do Cipó para o lado direito, e descer a encosta da parede do cânion, entre pedras e vegetação seca. Num trecho muito exposto, que pode gerar um acidente grave, se você se desequilibrar e cair para dentro do leito do rio. Então não se arrisque. De volta à trilha, agora seguiremos pelo mesmo caminho até o estacionamento para pegar uma trilha que sobe a serra para conhecermos a última cachoeira do complexo, a Cachoeira da Mata. Essa trilha é a que está melhor estruturada, visto que ela se inicia por um caminho de pedra, que muito provavelmente foi feito por escravos, e depois a trilha começa a seguir por terra, pedras e algumas raízes, tendo no máximo 50 metros de desnível, e logo você chegará no Rio do Rolador, onde será necessário pular algumas pedras para cruzar o rio e continuar a trilha do outro lado da margem, e logo chegar numa saída de trilha ao lado de um cumpiseiro gigante que te dá acesso ao topo da Cachoeira do Lobo, de onde é possível ver o Poço da Cachoeira, na parte baixa, o curso do Rio do Peixe, que vai atravessando as serras, e um pouquinho da cidade de São Roque de Minas, que é cortada por este rio. No topo da Cachoeira do Lobo, no Rio do Rolador, lá embaixo, o Poço, o Poço do Lobo lá embaixo, a confluência da junção dos rios, e seguindo aqui o Rio do Peixe, rasgando a ferro. Continuando a trilha, passaremos por uma ponte sobre um veio d'água, e depois degraus de contenção, até que o caminho cruzará uma belíssima mata, com árvores grandes, que destoam um pouco da tradicional paisagem clássica do cerrado, até chegarmos na principal cachoeira do complexo, a Cachoeira da Mata. Essa cachoeira possui um grande poço para banho, que começa dando pé entre as pequenas pedras quebradas, e ganha profundidade gradualmente, até ficar bem fundo. Atravessando o Poço a Nado, você chegará na parte da queda, sendo possível ficar embaixo da água, aproveitando uma ótima ducha. Essa é a cachoeira mais procurada do complexo, por ter o maior poço para banho, mas ela também sombreia cedo, principalmente no inverno, então dê preferência por conhecê-la no período da manhã. O complexo do Capão Forro tem estrutura de banheiros e estacionamento, e uma casa para locação. Eu deixei mais detalhes na descrição do vídeo. Em breve eu também vou deixar na descrição do vídeo, o link do trequilogue utilizado para se fazer essa trilha, saindo do final do asfalto em São Roque de Minas, sentido Parque Nacional, então já me segue lá no Wikilogue. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens, deste atrativo. e até a próxima. E aí Amém. 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 Bem pessoal, este foi o vídeo do Complexo de Cachoeiras do Capão Forro no município de São Roque de Minas, Serra da Canastra. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.